Pitbull tem reação incrível quando veterinária se aproximou para tirar seu sangue. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Os cãezinhos são grandes companheiros dos humanos e seus donos costumam fazer de tudo para mantê-los bem. Uma das coisas mais importantes para se cuidar bem do animalzinho é ter que os vacinar para que eles não peguem nenhum tipo de doença que possa lhes fazer algum mal. Como também ter que tirar sangue para fazer exames. Infelizmente, esses procedimentos podem ser muito dolorosos, mas para esse cãozinho parece ter sido muito tranquilo. Um caso muito interessante foi registrado em uma clínica veterinária. Um cachorro da raça Pitbull estava indo ao local para retirar sangue para fazer exames de rotina. Essa raça é considerada uma das mais perigosas e em alguns locais são até proibidos de serem domesticados. Porém, a atitude dessa cachorrinha no médico surpreendeu a todos. Quando chegou ao local, ela caminhou calmamente até a sala da veterinária, onde ela costuma fazer os exames e ela foi sozinha para cima da mesa. Nesse momento, ela ficou sentada esperando a veterinária tirar seu sangue. Quando a profissional chegou com a seringa, o cachorro não precisou ser amarrado ou acalmado por ninguém. Ele apenas deu a pata para que a mulher pudesse retirar seu sangue. O procedimento foi muito tranquilo e o animal agiu de uma forma muito calma, surpreendendo muitas pessoas. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os nossos vídeos. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. E assim se inscreve no canal. Tchau, tchau. E aí, o seu canal. E aí, o seu nosso canal. E aí, o seu canal.